É tudo nosso, o direito de herança, existem partículas de ouro no ar, com a transmutação da força mental, da positividade, a chama violeta transmuta até mesmo um ambiente movimentado e poluído num paraíso, porque a paz não está fora, a paz está dentro da gente mesmo. Procure dentro de você que você encontra.